Estamos de volta, eu falei que era rápido. Durante este mês de março, os piauienses vão poder negociar suas dívidas nas agências dos Correios. Isso no mega feirão Serasa e desenrola. O atendimento nas agências dos Correios vai ser realizado sem cobrança ou taxa ou custo adicional. Acompanhe. São mais de 700 empresas parceiras, entre bancos, financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia e seguradoras dispostas a oferecer facilidades para quem deseja regularizar os débitos neste início de ano. Os descontos podem chegar a 96%. Concessionárias de água e energia também farão a quitação de contas básicas nas 193 agências do Correios no Piauí. Uma ação do Ministério da Fazenda e a Serasa, com apoio à participação dos Correios. Então, todas as agências dos Correios do Piauí, em média 193, estarão recebendo aquelas pessoas da população, cidadãs, que queiram participar e fazer a negociata junto aos Correios. Não será cobrado nenhum custo adicional e nenhuma taxa à pessoa que procurar a agência dos Correios para fazer sua negociata. Então, não terá custo algum. Conforme o Serasa, o Piauí registrou um aumento de 6% no número de inadimplentes entre dezembro de 2023 e janeiro deste ano. 35% da população adulta do Estado está com o nome sujo. No Piauí, entre as dívidas mais frequentes estão bancos e cartões de crédito, que correspondem a 34% do total de dívidas. Além disso, os piauienses devem, em média, R$ 4.215,71. Um aumento de R$ 139,59 em relação ao último dezembro. Na capital teresina, o teresinense deve, em média, R$ 4.914,27, segundo dados do Serasa. As agências funcionam de segunda a sexta, das 8h30 às 17h. Excepcionalmente, nesta sexta-feira, a unidade do centro vai funcionar somente até às 13h. Há muitas agências em todo o Piauí, são 193, só que na capital teresina nós temos seis agências disponíveis. Então, o bom, justamente, dessa parceria com o Ministério da Fazenda e a Serasa e a participação dos Correios, é que os Correios é uma empresa que tem uma capilaridade muito grande. Ela está presente em todos os municípios do Brasil e do Piauí. E isso facilita para a população e a sociedade. Está aí, mais uma oportunidade de negociação de dívidas agora para os piauienses. Então, vamos lá.